Olá pessoal, meu nome é Isis. Quem aqui gosta de uma plataforma nova, de fazer aquela boa naquela plataforma que acaba de sair quentinha do forno e simplesmente sai com aquela distribuição maravilhosa? Gente, quando as plataformas estão assim, eu não perco oportunidade. Eu só venho aqui fazer esse vídeo quando realmente eu falo que eu testei, que eu fiz a banca, que eu fiz a boa, que eu fiz a forra. Essa não tá boa, tá maravilhosa. Você não pode perder oportunidade, não pode deixar de testar. Ela tá maravilhosa, pra mim foi muito bom. Já indiquei pra alguns amigos aqui e todo mundo tá fazendo a boa, todo mundo tá ganhando, tá fazendo seus ganhos. Eu vou deixar ela fixada aqui e eu quero que você preste bastante atenção. Olha esse jogo, eu fui lá no 40 centavos, no Fortuny Tiger, Fortuny Ox, qualquer jogo de slot. Fui lá, 10 giros no modo turbo, depois fui intercalando, 2 giros em cada bet, turbo, não turbo. Gente, bônus atrás do outro, simplesmente dando aquela forrada só em um jogo, tá? No jogo de slot que você escolher. Com 150 reais na banca. Ah, mas você jogou com a banca alta. Não, gente. Ela simplesmente tava pagando as bets baixas. Ela pagou com 40, ela pagou com 20, com 50, com 60 centavos. Então, gente, desde lá de baixo ela tava pagando. Não perca essa oportunidade. Plataforma nova é assim. Você tem que aproveitar as primeiras horas que ela lança. Porque senão depois não tem como mais forrar. Você perde a oportunidade. Essa plataforma tá quentinha, saiu do forno agora. Eu já fiz a forra. Eu quero que você também faça. Eu quero que você também saia feliz, assim como eu saí. Eu quero que você ganha, que você tenha os mesmos ganhos que eu fiz, tá? Eu quero que você vá, jogue, tenha os ganhos. Volta aqui nos comentários e me fala tudo que você conseguiu, como que você conseguiu. Mas lembrando, gente, vai fazer o seu cadastro, faça o seu depósito e jogue. Porque se você fizer o cadastro e deixar pra jogar depois, a plataforma já não vai te ver mais como um novo jogador. Então, a possibilidade dos ganhos ali de um jogador que acabou de entrar, talvez não seja tão boa. Faça o seu cadastro e jogue, tá? Depois você vem aqui nos comentários e fala pra mim como que foi a sua experiência. Que eu estarei falando com você, tirando as suas dúvidas. Então, é isso, gente. Eu vou estar jogando, vou estar trazendo mais novidades pra vocês, tá? Qualquer coisa a gente conversa aqui. Pode deixar qualquer dúvida aqui nos comentários, tá? E eu estarei aqui voltando pra responder pra vocês. Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.